Boa tarde a todos e a todas. Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Carlos Macedo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora presidente, deputada Célia Jordão, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 12ª sessão extraordinária que, iniciada às 16 horas e 35 minutos, encerrou-se às 18 horas e 33 minutos. Lida e aprovada a ata. Passa-se ao expediente inicial. Primeiro orador inscrito, nobre deputado Carlos Macedo. Senhora presidente, nobre deputada Célia Jordão, senhoras e senhores deputados e deputadas, todos os que nos assistem pela TV Alerj, eu gostaria, inclusive, de respeitosamente chamar a atenção de todos os assessores que nos acompanham ou que nos acompanham nesse expediente inicial, chamar a atenção para que eles conversem com os seus deputados, a quem assessoram, para que assistam, busquem na internet o trailer de uma polêmica que se criou num filme escrito por, ou baseado no livro de Danilo Gentili, encenado por Pochá, em que há uma cena de apologia à pedofilia, uma cena muito chocante. Então, eu gostaria muito de chamar a atenção dos senhores e senhoras parlamentares que procurassem tomar conhecimento desse conteúdo absurdo, esse conteúdo abusivo, que atenta contra a inocência, atenta contra a família, atenta contra a vulnerabilidade de nossas crianças, de nossas crianças. É crime a divulgação de material que diz respeito à pedofilia, abuso de crianças, a divulgação desse tipo de material é considerado crime, senhora deputada Célia Jordão, presidente de hora. E quando você tem um filme, um filme que tem, inclusive, a classificação etária para 14 anos. Aliás, ontem, depois de toda a polêmica, o judiciário decidiu reclassificar a faixa etária do filme, do meu ponto de vista e do ponto de vista de muitas pessoas, por esse filme, que é uma comédia. Se você colocar lá e buscar qual é o perfil do filme, o filme, o conceito dele é comédia. Eu diria que é pedofilia disfarçada de comédia. Então, mais uma vez, eu chamo a atenção dos senhores e senhoras deputados, respeitosamente, se puderem ter acesso a esse conteúdo. Por que digo isso? Porque eu estou apresentando hoje uma moção de repúdio a este filme, uma moção de repúdio ao autor do filme, e uma moção de repúdio ao protagonista desse filme, que deu origem a toda essa polêmica. Para que a senhora tenha uma ideia, não sei se a senhora chegou a assistir, é chocante. Eu, por curiosidade, entrei ontem e fui assistir. É a cena que se passa em uma sala, duas crianças, aparentemente, de 12, no máximo, 13 anos, e um professor. E o professor fala para as crianças o seguinte, que resolve o problema delas, de matéria ou de nota escolar, desde que as crianças o masturbe. Desde que as crianças o masturbe. E essa cena é com duas crianças. Eu não posso considerar que isso seja uma obra, isso é um crime. Isso é um crime. É um crime contra a família, é um crime contra as crianças, é um crime contra o ECA. É um crime que não pode ficar impune, não pode passar impune de maneira nenhuma. Nós precisamos entender, senhoras e senhores, ou perceber que tudo tem um limite. Nós discutimos e temos discutido muito a questão da liberdade de expressão, que no ambiente democrático é perfeitamente defensável, mas isso tem um limite. o filme como ser o pior aluno, encenado pelo artista Pochá, onde sugere ou pede que duas crianças o masturbe no filme para resolver, parece que problemas de notas. E, detalhe, nós ainda vamos ouvindo as mídias, existem pessoas que defendem aquilo ali como um trabalho cultural, e que quem critica esse tipo de coisa está impondo uma censura. Onde nós estamos? Onde nós vamos parar? Onde nós vamos parar? Eu sou pai, eu sou avô de dois netos, uma neta e um neto. esse conteúdo, pelo que me consta, ainda está na Netflix. Uma dessas horas, a minha neta, que vai fazer 13 anos, poderia ter pego aquilo ali. E eu vou além ainda. Quantas pessoas doentes, sem vergonhas, pedófilos, que vivem assediados pelo desejo de abusar de uma criança, e que tiram de exemplos como esse, como se fosse um gatilho, há quem considere que isso seja uma doença, eu considero que além de doença é crime, é pouca vergonha, é pouca vergonha, então, você quando mostra esse tipo de conteúdo pedófilo, pedófilo, de apologia à pedofilia. O filme está enquadrado, senhora presidente, como comédia. Eu diria que isso é uma disfarçatez, é uma pedofilia, é uma sugestão de abuso, de violência contra as crianças, de violência contra as famílias, disfarçada de comédia. Portanto, estou protocolando hoje uma nota de repúdio, ou melhor, estou protocolando um... Me ajuda aí que fugiu aqui uma moção de repúdio, que a gente... Eu estava conversando com um amigo aqui, que é o tipo de coisa, deputado Daniel Libreirão, que a gente fica até sem jeito de debater, a gente não acredita que isso está acontecendo. A gente vê tanta gente discutindo, olha, tem o politicamente correto, isso aqui não pode falar, aquilo não pode dizer, e a gente vê um tipo de coisa dessa natureza, essa aberração, esse abuso. Estou apresentando uma moção de repúdio, vou convidar a todos os senhores deputados e deputadas a assinarem essa moção. Tomei conhecimento que outros colegas também estão apresentando uma moção. Por que pedi no início para que os assessores sugerissem aos senhores e senhoras parlamentares que assistissem a essa cena? Porque nós temos uma comissão de cultura, eu preciso ouvir o posicionamento do presidente da comissão de cultura, nós temos uma comissão de defesa da criança e do adolescente, eu preciso ver, nós temos uma comissão de direitos humanos, que trata da dignidade, nós temos comissões nesta casa. Então, senhoras e senhores, fica aqui o nosso repúdio, eu tenho a certeza que o Ministério Público, que a sociedade repudia isso também, e que o Poder Judiciário irá tomar as medidas cabíveis. A classificação etária foi mudada para 18 anos, mas esse produto é um material de pedofilia. Quando você reproduz, para mim, a meu ver, a meu pensar é como divulgação de material que pelo menos sugere a apologia, a pedofilia e a grande preocupação. Quantas ideias, ou quantos gatilhos de pessoas sem vergonhas, de pessoas doentes, de pessoas problemáticas, mais perversas, que pode ser despertada através desta ideia de abusar da vulnerabilidade das crianças. Fica aqui o nosso repúdio. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigado, senhores e senhoras deputados. A colocação de vossa excelência tem muita pertinência, deputado Carlos Macedo. Ainda na sessão de ontem, a deputada Tia Ju também chamou a atenção. Eu presido a comissão, a Frente Parlamentar de Combate à Pedofilia, vou estar propondo, inclusive, reunião do grupo de deputados, para que nós possamos analisar este filme e que tipo de ações nós, enquanto parlamento, possamos estar tomando a frente, para que ações de proteção às nossas crianças e aos nossos adolescentes possam estar sendo efetivamente desenvolvidas no estado do Rio de Janeiro. é muito importante a sua colocação. Senhora presidente, muito obrigado. E nós estamos juntos, temos que ir até o fim, isso não pode mais continuar. Obrigado, parabéns pela iniciativa também. Próximo orador inscrito, o nobre deputado Daniel Librelon. Senhora presidente, senhora a todos que nos acompanham pela TV Aler, senhores parlamentares, senhora presidente, eu vim hoje na tribuna falar a respeito desse episódio que abalou não só o estado do Rio de Janeiro, mas como todo o nosso país. A gente sabe que o nosso dever é defender todo cidadão de bem, como as crianças. A gente sabe que existem muitos pais que ficam refém de alguns ensinos, e refém diante dessa pandemia, muitos adolescentes na sua imatulidade ou até mesmo na sua falta de discernimento, acabam assistindo um vídeo, um episódio que acontece no meio desse filme como se fosse uma coisa comum. E nós sabemos que não é uma coisa comum. Eu, como membro da comissão permanente dessa casa, da criança, adolescente e do idoso, nós já abordamos vários assuntos nessa comissão, e já também recebemos vários pais relatando a respeito dessa liberação, dessa liberdade que exige hoje na internet, principalmente na Netflix, que vem trazendo como algo natural. E nós sabemos que não é porque compromete na criação dessas crianças. E nós aqui também, fazendo o coro ao deputado Carlos Macedo, do nosso partido, tenham também a nossa nota de repúdio, a nossa moção de repúdio a esse ato que, por mais que tirou do ar, por mais que colocou a classificação para 18 anos, mas muitos adolescentes, muitas crianças já assistiram esse vídeo. E tratando de uma coisa natural, e na realidade não é natural. Então nós, como pessoas conservadoras, estamos aqui para nos posicionar, nós não vamos nos calar, nós somos defensores da família, defensores daqueles que não têm voz, as crianças não têm voz. A família de muitas pessoas agora estão clamando e usando a rede social como um ato de desabafo. Sabemos que existe uma democracia, sabemos que existe a liberdade, mas isso é um abuso. E nós não podemos deixar com que isso seja algo natural em nosso país. então eu faço aqui coro, a fala da nossa presidente, faço coro também ao meu amigo deputado Carlos Macedo da nossa bancada, nosso partido republicano, porque o republicano ele não aceita isso, esse tipo de posicionamento e também como nós temos esse poder de fala, nós temos que usar a tribuna para repudiar um ato como esse. Se eu me permite uma parte? Sim. Seu deputado Daniel Liberon, eu estava lendo aqui uma reportagem da revista Isto É Gente, onde tem aqui uma aspa do artista, do ator, meu Deus, não dá nem para chamar, Fábio Pochá, aí a aspa dele era assim, tudo mentirinha, tudo na brincadeira, tudo na comédia, aliás, nós não podemos fazer isso com a comédia brasileira e com a comédia nacional, isso é uma disfarçatez, isso é uma camuflagem de má intenção. então eu só estou aí já tudo mentirinha, como, meu Deus, desculpe, agradeço aí a sua parte. Na realidade, ele não representa a cultura do nosso país, ele não representa a arte, vamos dizer assim, daquele que traz alegria à sociedade no todo, porque é uma brincadeirinha que na verdade prejudica muito a família brasileira. Então, eu tenho através do nosso mandato também essa moção de repúdio a esse filme que foi colocado na plataforma Netflix e como defensor da família e defensor das crianças, nós nos posicionamos e não aceitamos esse tipo de ato, nem esse e nenhum outro que venha a surgir para que também as crianças não venham a ser prejudicadas na sua educação e também na sua evolução. Presidente, eu quero usar a oportunidade de fala, eu quero, aqui, parabenizar o dia de hoje, o dia a qual a cidade de Petrópolis, ela comemora seus 179 anos de sua existência. No dia de ontem, se completou um mês com aquela tragédia que nós lá tivemos, muitas vidas, elas foram ceifadas, famílias dilaceradas e ontem, inclusive, um ato do governo do Estado fez uma missa colocando todas as pessoas que foram envolvidas no resgate de sobreviventes, não ajudar em quatro mãos as pessoas que lá estavam necessitando não só de apoio social, mas de apoio também físico, emocional e espiritual, enfim. Nós, quero aqui, através dessa oportunidade, parabenizar esse município tão importante do nosso Estado e me solidarizar com todos os familiares que teve um adquirido ceifado por essa tragédia e também a todos ali daquela cidade petropolitana que tem hoje uma margem de grande tristeza. Eu que protocolei na semana passada o projeto 55, 59 de 2022, que fala sobre a proteção e o acolhimento aos animais desamparados. A gente sabe que existem os animais domésticos, eu vou até ler aqui o nome do projeto para que as pessoas possam entender, o projeto 55, 59, que institui política de proteção e acolhimento de animais de extinção resgatado em virtude a catástrofes naturais do Estado do Rio de Janeiro. Nós tivemos nessa catástrofe em Petrópolis o resgate desses animais, para onde eles foram recolhidos, para onde eles foram ali amparados e a gente sabe que muitos deles ficam a mecer. Então nós protocolamos esse projeto para que tragédias, catástrofes como essa que aconteceu em Petrópolis venham a ter sim um programa, venham a ter um cuidado que venha, se caso não tenha como cuidar, que venha para um programa de adoção. Existem muitas pessoas que têm um animal de estimação e estão preocupados com o cuidado dos animais. Eu protocolei na casa, peço aos pares que analisem, que vejam a importância desse projeto, aonde nós tivemos a iniciativa com tudo o que aconteceu na cidade de Petrópolis. Senhora Presidente, muito obrigado pela oportunidade de fala, obrigado aos meus pares e a todos que nos acompanham, acompanham nosso mandato através da TV ALEJ. Obrigado. E não havendo mais oradores inscritos, a Presidência encerra os trabalhos suspendendo os mesmos até as 15 horas. Uma boa tarde a todos. Quando, então, retornaremos com a ordem do dia. Obrigado.